A gente lavei a botina e não deu tempo de secar. Aproveitar que tá um solão agora, que ontem lá no Curitiba não tinha sol pra variar, né? Só lá que não tem sol, porque aqui, olha, o sol vai estar de lascar. Vou botar aqui, secando aqui em cima. Vai roubar minha botina. Ai, olha, o campo vazio. Tudo certo. Ai, 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 cara. O certo é que não fiquei trancando ninguém aqui, né? Cê tá doido. Aí fizeram uma pergunta lá, se o Marcio vai ver o caminhão de novo. Não, pior que não. Dessa vez é, né? Porque não adianta, né? O cara ficar persistindo no erro, é... É burrice, porque pegaram duas vezes em seis meses, então... Aí o cara só fica trabalhando pra multa e... Um oleiro, digamos assim, né? Pra que tá erguendo e baixando. Então, assim tá a... Como é que eu vou dizer? Tá uma altura aqui, né? Ó. Ficou uma altura boa, não ficou uma altura feia. Não ficou tão baixo. Porque assim, ó, vocês guardam me pegar desse jeito aqui e já me incomodam se quiserem. Porque ele ficou altinho, ó. Ficou bem altinho até, ó. Tá, quando carrega ele dá uma baixadinha atrás, mas aí ele baixa frente também. Então a inclinação fica até mais. E assim tá bom. Pelo menos assim o cara trabalha sossegado. O cara não tem que estar se escondendo tanto. Os guardos. Ficou bonitinho. Eu gostei dessa altura, assim, ó. Gostei mesmo. Dá uma mudada, né? Sinalerinha original. Vou deixar sem maria, sem nada. Daí... Eu creio que ele não vai erguer mais esse caminhão. Porque é só incomodação, né? Você tá doido. A lona ficou daquele tipo, né? E hoje que eu achei que eu ia fazer três viagens. Essa semana, lá ficou porque temos sem carne. Temos que correr atrás de carne. Primeiro eu vou correr atrás de um lugar pra comer. Eu tô com fome. Amanhã cedo eu fui numa padaria ali, mas nossa senhora. Comi três misto quente. Tá aí, tô cagado de fome. Três deu dois misto quente, um cafezinho deu trinta e seis e tal. Acho que a mulher não logrou, só pode. Não pode ser tudo isso. Dois misto quente, dois cafés. Deu trinta e dois reais, acho que foi. Ai, meus amigos, não é fácil. Fordinha. Ele não ficou feio. Eu achei que ficou bom. A altura. Pistinha. As padaninhas. As sinareiras. Hoje eu ia passando bem oito pra colocar a antena. Ou se o porte é a antena, eu acho que não vai dar. Eu acho que não tem chave pra colocar ali. Porque temos sem rádio daí, né? Você tá doido. Vamos caçar uma. Nossa família. Tomara que ali não atrapalhe nem pra mim. Vou ver se lá perto da padaria lá tem um. Eu nem sei onde é que sai aqui. Mas eu vou ir por aqui, né? No beco aqui. Beco sem saída. Uh! Salve, meus amigos. Estamos aí, ó. Cantou a liberdade. Vamos ali na MBA fazer o carregamento. Você tá doido. Deu um gol ainda. Ai, 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 ai. Meu Deus. Bom que eu tava do ladinho da MBA aqui pertinho. Aí vamos ali carregar aí. Vamos ver se vai dar tempo de sair antes do horário da marginal ou não. Acho meio difícil, né? Mas nunca se sabe, né? Agora é duas e meia. Já tô chegando aqui. E se eu chegar ali e tiver pronta a carga e descarregar já, eu saio umas três e meia. Aí dá filé demais. Aí saio antes do horário da marginal e tudo certo. Aí é só solerar pra casa. Graças a Deus. Achei que eu ia ficar de topo. Deus do livro. Se segunda pera ia ficar de topo aí, é. Só por Deus, hein? Ai, ai, ai. E no fim, não fui comprar o remédio. Falei que eu ia comprar. Fui comprar o remédio pra mim. E aí, gente, hein? Só os carregos de garganta. Já deu uma meia-alada, hein? Já passou um pouco. Aí, gente, pra lá tomar, né? Seguir aqui. E aí, gente, gente, pô, pior, não tá, vai dormir. Vai sair, porque não vai contar, vai dormir, moço do céu. A dor de garganta vem com tudo, cara. É pra cá, mano. Movimentão, movimentão. Ali do ladinho da MBA tem um mercadinho. Vamos ver se tem alguma coisa pra dor de garganta. Aí eu compro e tomo. Não sei, tá doido. Aí é foda, né, meu patrão? Tava encostadinho pra carregar, já. Aí me chega o Pedro. E me carrega na frente. Tá. Bem agora não, tá mais prestes, já. Tá prestesadinho, esse coice. Tá do horário. É quatro horas, já. Porque minha carga dela é duas cargas. Uma de 16 e uma de 12. Daí minha carga não tá pronta. A dele tá pronta pra ver. Aí eu tinha encostado lá dentro. Daí ele chegou. Tive que tirar. E tá bom. O portão aqui é que vai carregar. Tirando um tatuzão. Hã? Tá tirando um tatuzão aí? Não é fácil, né? O povo de jotear dando bicicleta no cara. Isso é louco. Tomar uma fotinha. 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 Tomar uma fotinha.